pessoal nosso passeio hoje é uma visita ao maracanã tá ok e aí nós estamos adentrando aqui no maracanã ele tá todo catalogado aqui ó bolas históricas são bolas e réplicas utilizadas em grandes jogos e copa do mundo e copas do mundo né a gente vai ouvir é pode ouvir muito legal e pessoal são relíquias objetos históricos que ajudam a preservar a memória do nosso tradicional tradicional estádio como por exemplo a mala de couro a mala de couro que era utilizada para fazer o transporte dos ingressos e o recolhimento do dinheiro das bilheterias na época da inauguração do estádio bem legal são as chuteiras grandes jogadores que passaram por aqui deixaram seu principal instrumento de trabalho como lembrança essa amarelinha aqui por exemplo tão famosa pertenceu ao ronaldo fenômeno essa linda aqui dourada aqui pessoal é a copa de 50 em 1950 nunca uma seleção brasileira entrou tão favorita para ganhar o mundial como em 1950 as goleadas contra espanha e suécia só reforçaram essa imagem muito legal o 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 campeonato olímpico diante de um maracanãzinho lotado ronaldinho gaúcho entrou para o grêmio com apenas sete anos eleito em 2004 e 2005 pela fifa o melhor jogador do o 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 pessoal agora é o Pelé em 19 de novembro de 1969 na partida Santos 2 e Vasco 1 o maior jogador de todos os tempos e atleta do século 20 marcava o seu milésimo gol o rei do futebol tricampeão do mundo com a seleção fez 1.281 gols em 1.363 partidas durante sua carreira nesta estação são apresentadas a bola e a rede originais do milésimo gol do rei Pelé do o 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 Garrincha famoso por seus díblis e por sua irreverência disputou 60 partidas pela seleção sendo bicampeão mundial em 1958 e 1962 Pelo Botafogo jogou de 1953 a 1965 ganhando 3 campeonatos cariocas e 2 torneios Rio São Paulo o anjo das pernas tortas pendurou as chuteiras em 1973 em um jogo de despedida para 130 mil pessoas no Maracanã seu grande palco seu grande palco Botafogo conhecido como furacão da copa de 1970 Jairzinho brilhou com a camisa do Botafogo para muitos foi entregue os anos de 66 e 74 o melhor atacante do futebol mundial os 413 jogos e 186 gols em duas passagens 1959 1974 e 1981 atestam que Jair foi um dos maiores jogadores da história da história do glorioso são diversos títulos e gols em uma verdadeira época de ouro do Botafogo em 30 de 9 de 1993 o Botafogo foi campeão sul-americano ao vencer o Penarol do Uruguai tornando-se o único time carioca campeão de um torneio internacional no tempo sagrado do Maracanã Assis e Washington balançaram as redes 179 vezes e conquistaram 9 títulos com a camisa tricolor o casal 20 firmou uma história de amor com a torcida do Fluminense na década de 80 a dupla ficou conhecida como casal 20 em referência a famosa série americana por serem terem se jogados juntos durante a carreira o América é personagem de respeito na história do Maracanã aqui diversos craques destilaram seu futebol em altíssimo nível conquistas com os títulos estadual de 1960 a taça Guanabara de 1974 a taça Rio torneio dos campeões esses dois últimos em 1982 solidificaram ainda mais essa relação do Roberto Dinamite marcou 702 gols com a camisa do Vasco só no Maracanã foram 196 vezes mas talvez nenhuma delas seja tão lembrada pelo torcedor vascaíno quanto o golaço contra o Botafogo em 1976 o jogo estava um a um quando com classe aplicou um chapéu no zagueiro Osmar e concluiu com o voleio para as redes sem chances para o goleiro Welder Welder Zico maior artilheiro da história do Maracanã com 333 gols em 435 partidas é o principal ídolo da história do Flamengo líder das grandes conquistas do clube dos anos 70 e 80 o Galinho de Quintino como é chamado fez 66 gols pela seleção brasileira e é um dos 4 brasileiros no hall da fama da FIFA Pessoal aqui é a linha do tempo camisas históricas da seleção brasileira mil novecentos e trinta e oito mil novecentos e cinquenta mil novecentos e cinquenta e oito mil novecentos e cinquenta e oito mil novecentos e sessenta e seis e dois mil dezesseis kur oo oito Se inscreva no canal. 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 Olá pessoal, estou aqui com a Juliana. Ela vai falar um pouquinho aqui pra vocês, tá? Estou aqui fazendo a visita no Maracanã. Boa tarde, nós estamos no vestiário B, hoje. Na tela mesmo, porque está passando o vídeo. Sempre é o mesmo filme? Não, às vezes muda. Muda, né? E aqui funciona o quê? É a sala de aquecimento. A sala de aquecimento. No caso do vestiário B, ele é... Do Fluminense, né? Do Fluminense. Não, o vestiário A é do Fluminense. O B é de visitante. Então, em cada lado tem vestiário, aquecimento, vestiário. Vestiário do C. Vestiário C, aquecimento do Flamengo. E o vestiário do Flamengo. Juliana, muito obrigada, tá? Tá. As pegadas dos jogadores. Embora tenha aqui o escudo do Flamengo, não quer dizer que esses jogadores jogam no Flamengo ou jogaram. Pessoal, são muitas pegadas. Pessoal, olha que interessante. Esse quadro é de rolhas. O quadro foi um presente de Portugal para o Maracanã, feito por um artista de lá que recriou o Maracanã, usando 11.373 rolhas de cortiça, de mais de 1.500 tipos de vinhos portugueses. O artista criou a obra em 2014 e contou com a ajuda de outras quatro pessoas. A tela, que mede 3 metros de largura por 1,50 metros de comprimento, foi produzida como uma homenagem e levou 94 horas para ser produzida. No processo, a Scott usou diferentes colorações de cortiça para criar o desenho. Escolha o desenho, escolheu o desenho selecionado. E faça o pagamento. Faça o pagamento, Bernardo, faça o pagamento. Faça o pagamento, bota a notinha aqui. Continua. Olha. Olha. Vamos rodar. Eipa, saiu. Mostra aí. Mostra aí. Caramba. Vamos ver. O Papa João Paulo II, popularmente conhecido como João de Deus Foi um dos líderes mais influentes do século XX Celebrou duas missas no Maracanã em 1980 e em 1997 Já em 2014 foi declarado santo, juntamente com o Papa João XXIII Em cerimônia inédita, liderada pelo Papa Francisco E com a presença do Papa Emérito Vento XVI Rainha Elizabeth II no Maracanã A rainha da Inglaterra acompanhou uma partida entre as seleções carioca e paulista Formadas pelas bases de Botafogo e Santos A rainha vibrou tanto com o jogo que várias vezes quebrou o protocolo Principalmente a entregar a taça E agora pessoal, na saída tem uma lojinha de souvenirs E aqui termina a nossa visita E agora pessoal, na saída tem uma lojinha de souvenirs